What's social quality? Please, can you repeat? O que é qualidade social? Nossa, professor Carlos, você não falou inglês, mas vamos responder em português. O que é qualidade social? A qualidade social, professor Carlos, é uma conquista coletiva que está descrita nos nossos documentos, sobretudo nas diretrizes curriculares nacionais, para que as escolas públicas possam alcançar. Beleza, o que é essa qualidade? É a redução das taxas de reprovação, de evasão e de distorção. Quando eu consigo diminuir tudo isso, eu tenho a certeza que a centralidade deste processo foi o aluno e também as suas aprendizagens. Mas isso um profissional não consegue sozinho. Para que isso aconteça, eu preciso que o professor desempenhe bem as suas funções. Eu preciso que o aluno esteja sendo o centro do processo, como o professor Carlos falou, e mais que isso. Eu preciso que a comunidade esteja engajada ao longo de todo o seu processo educativo. E por isso eu garanto acesso e incluo a todos os estudantes, sem diferenciações, sem exclusões, sem segregações.